Quebram coisas na casa da gente, né? Outro dia eu mostrei esse copo, vocês amaram. Trincou, plantei uma suculenta. Olha que lindinha que ela tá. Aí, olha só, quebra a jarra, lascou a jarra. Essa já faz tempo que eu plantei, uns seis meses. Olha que linda que ela ficou. Ela ficou maravilhosa. Gosta de muito sol e pouca água. Aí, bom, essas jarras estavam lascadas já fazia tempo e guardadas. E aí, peguei a outra. Essa aqui é mais recente. Vai ficar igual a essa. Tá bonita as duas jarras aqui no copo. Poderia ir pro lixo? Sim. Mas aí eu resolvi que eu ia plantar e embelezar. Se ainda fez um conjunto. Vamos plantar, gente? Suculenta é muito fácil de a gente reproduzir. Um galinho dela, um galinho desse aqui, a gente reproduz. Pouca água e muito sol.